O cantor Murilo Ruf já dizia que aí não tem uma ex que quando fala ex vem ela na cabeça E já em outro caso que quando é falado o nome da ex e você além de ter ela na cabeça você faz coisas do tipo mais inusitado como esse É meus amigos o flamenguista fez isso mesmo Segundo a ex do homem que grava o vídeo o homem teria ido em sua casa apenas para deixar a pensão dos seus filhos Após o homem ver a mulher foi aquele negócio ele acabou tendo uma recaída pela sua ex e segundo a mulher Eles acabaram tomando um vinho e acabou que dormindo na casa da ex-esposa Olha aí ó meu ex meu ex-marido veio aqui ontem deixar o dinheiro da pensão dos meninos Aí aquele negocinho assim ó nós tomamos um vinho aí ele resolveu dormir aqui em casa ó A mulher no vídeo ainda em sua defesa e para flertar com a atual do seu ex-marido manda um recado para a mulher do flamenguista Quero mandar um recadinho para a atual dele Que vive dizendo que sou eu que corro atrás de capota Mas não sou eu não viu Ele que vem aqui atrás de mim que fica assim capota Ele fica todo domingo ele dorme aqui em casa ó Ele vem tapeando trazendo a pensão dos meninos Sabe o que ele faz? Traz vinho e ele dorme aqui ó na nossa cama aqui ó Você acha que a atual do homem ainda volta para ele? A mulher descobriu que o marido mantinha um caso com o pai dela e que recebia dinheiro em troca das ficadas Senta aí Ixi Não pode sentar Ixi A dupla traição foi exposta nas redes sociais e repercutiu na internet A mulher fez diversos desabafos e publicou o vídeo dos dois homens em um motel O caso foi descoberto após ela ver diversas conversas e gravações no celular do marido Pois cadê a sua? Acabamos de vir no motel, acabou a gasolina, estamos indo lá buscar esse horário seis horas da manhã Essa p*** não coloca a gasolina no carro Saímos lá do especial e acabou a gasolina A esposa ficou revoltada e atiou fogo no carro do companheiro Imprimiu as conversas íntimas dos dois e espalhou pela cidade O pai dela foi visto bastante alterado com um genro no meio da rua Olha o que! E foi contido pela população por estar bastante alterado Veja E aí, o que você acha desse caso bastante inusitado hein? Já curte esse vídeo e comenta aqui embaixo O que você acha desse vídeo?